Luta de linha, provista para três, aos cinco minutos. Luta de linha, provista para três, aos cinco minutos. Aplausos 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 Boa! 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 E aí cara, explica pra galera aí como é a emoção de chegar aqui, você foi minando com o seu chute. Professor Marcelo, vem cá tua minha equipe, por favor. Pra quem você dedica essa vitória, essa guerra toda que foi? Eu dedico essa vitória pra todo mundo que tá aqui, primeiramente meu professor, pra quem me ajudou no treino. Agradeço também a Deus e é isso aí, a emoção é muito grande, primeira luta e vamos que vamos. Parabéns irmão, hoje você foi um exemplo.